Música Olha só, nós vamos enfrentar uma equipe que vem num momento não muito bom na competição, mas isso, nós não temos nada a ver com isso. Foi eles que fizeram, por estar nessa condição, então nós temos que ir pra lá bastante confiante, bastante concentrado e fazer um grande jogo, e se Deus nos permitir sair com resultado positivo. E quanto ao Caio e ao Carlos, acho que não tem problema algum, Caio já tive a oportunidade de jogar junto ano passado na Série C, aqui contra o Macaete, acho que o desempenho foi bom, acho que independente de quem for entrar, acho que nós temos que dar a mão um pro outro, pra um ajudar o outro, e o resultado ser convincente dentro de campo, e no final dos 90 minutos sair com resultado positivo. O Felipe, ano passado você jogou de lateral direito, e vai ter que improvisar e desvido a ausência do jogador Samuel Santos. Você está preparado pra fazer essa função também? Treinou nessa situação? Olha, acho que aonde o professor precisar de mim, eu estou à disposição. Vou procurar fazer o meu melhor, diante da equipe do São Bento. Então, acho que não vai ter problema algum com essas ausências. Lógico que faz falta, e nós queríamos que todos estivessem à disposição, independente de quem fosse jogar, que com eles recuperado, o Botafogo cada vez fica mais forte, com o tempo que passa, o entrosamento, a união, a força. Então, pode ter certeza que o Moacir vai procurar colocar o melhor em campo, e todos aqueles que forem escolhidos pra jogar diante do São Bento vai procurar fazer o seu melhor pra equipe do Botafogo. Felipe, no último jogo, você foi protagonista ali do lance, que acabou resultando no pênalti, né, que deu, infelizmente, a derrota pro Botafogo. Eu queria deixar esse espaço até pra você esclarecer, porque muitas pessoas falam assim, pô, o Felipe perdeu o tempo da bola. Aí, de repente, não, ele foi ofuscado pela iluminação, que ele olhou pra cima e acabou meio que ficando cego naquele momento. O que realmente aconteceu ali, até pra você expor isso daí pra aqueles que estão criticando, pra falar que se foi tempo de bola, se foi realmente ofuscamento, algo assim que normalmente acontece dentro do futebol todo dia. Mas, em função das críticas, que você colocasse o seu posicionamento. Nada que eu falar aqui vai me defender. Acho que a luz do refletor me atrapalhou um pouco. Quando eu fui subir na bola, eu acabei não enxergando ela, mas isso faz parte do passado. Como o professor Moacir fala, os perdedores justificam, os vencedores comemoram. Então, tudo que eu falar aqui, vai falar que é choro de perdedor. Então, acho que procuro estar na minha cabeça que eu fui infeliz no lance. Não vou botar a culpa no refletor, que acho que fui infeliz no lance, que acabou resultando no... ocasionou o pênalti que eu acabei fazendo no final, que deu a vitória pra Ponte Preta. Então, acho que pedi desculpa pela minha falha, pelo meu erro. Que todos me conhecem aqui, sabem que eu não sou um atleta de estar falhando desse jeito. Mas nós somos seres humanos. Às vezes, alguma escolha errada que nós fizemos na vida tem seus erros, tem suas consequências. Então, acho que faz parte do passado. Já fui cobrado internamente. Então, cabe a mim absorver da melhor maneira possível. E concentrar mais, ter bastante concentração pra evitar esses erros bubo. Felipe, acho que o São Bento já definiu o que ele quer desse campeonato, pela campanha dele até agora. Ele vai brigar pra não cair. E quem tá morrendo afogado se agarra a qualquer coisa e a qualquer momento. O Botafogo ainda não tá nessa situação. De repente, uma vitória sobre o São Bento acende de novo e dá totais possibilidades de vocês brigarem por classificação. Porém, uma derrota pro São Bento vai colocar vocês na mesma situação dele. E aí, vocês vão ter que brigar contra rebaixamento, porque a classificação vai ficar bem mais difícil, até pela sequência. O Dax em casa, Santos na Vila. É uma sequência dura, doída. Vocês têm consciência disso? É guerra, guerra e guerra nesse jogo contra o São Bento? Olha, com todo respeito, o São Bento não vai nos agarrar, não. Nós estamos bastante confiantes, independente do resultado em casa. Acho que cada dia que passa nós estamos mais unidos. O objetivo nosso é um só. Então nós temos que fazer um jogo de inteligência contra a equipe do São Bento. que eu tenho a certeza, a confiança, que no final desses 90 minutos o Botafogo vai sair com resultado positivo. E nós... Não passou na nossa cabeça brigar pela parte de baixo, não. Acho que o grupo que foi montado foi para buscar uma classificação. Então nós temos chance, nós temos a consciência que se nós corrigirmos nossos erros, nós vamos brigar pela classificação. Dentro das opções que sobrou no elenco no setor defensivo em função das inúmeras baixas no mesmo setor, você pode atuar como zagueiro pelo lado direito ou também como quase zagueiro pelo lado esquerdo. Como zagueiro pelo lado direito, a tendência é que você tenha o Carlos Henrique ali, então fica um pouco mais defensivo, o que poderia facilitar um pouco o seu setor por aquele lado. mas pelo lado esquerdo o Fernandinho tem saída e com o Carlos Henrique o Fernandinho deve descer muito mais do que o normal, porque vai ficar sendo o único lateral de ala, de apoio para o que o Botafogo resta. O que você prefere? Cobrir ali o Fernandinho ou ficar um pouco mais lá direito, mais guarnecido com o Carlos Henrique? Acho que do lado para mim não importa, acho que todos estão imbuídos em um objetivo só, que é ir lá fazer um grande jogo e sair com o resultado positivo. Quanto ao lado, a gente vai deixar a critério do professor Moacir, se ele optar pelo lado direito para mim está tudo bem, para o lado esquerdo também está tudo bem, então nós temos que estar bastante conscientes, bastante concentrados, que nós sabemos que esse jogo é de suma importância para o Botafogo.